olá meus amigos muito bom dia sejam todos bem vindo aí o canal e hoje meus amigos nós iremos fazer o que nós iremos mostrar aqui hoje a colheita da jurubéba lembra daquelas duas mudinhas que nós plantamos vocês lembram também que eu ensinar como plantar depois nós iremos fazer esse vídeo tá então vamos lá vamos ver como é que ficou a colheita lá olha só meus amigos olha o tanto de jurubéba que deu tem pouco tempo em jurubéba aí tem seis meses tá olha que maravilha ela ficou por cima da parreira de chuchu tá por isso que tá um pouquinho apertado aí mas tá legal olha só que maravilha deu bastante tá ainda tem mais ainda só que elas ainda estão crescendo as outras lá na frente depois eu vou mostrar para vocês olha só que maravilha muito linda né quando a gente vai fazer a colheita a gente lasca ela assim ó certo dessa forma e porque que eu tô colhendo ela verde meus amigos para a gente fazer uma conserva tá e aí gostaram da ideia e aí gostaram da ideia e olha só que maravilha então nós iremos mostrar como fazer uma conserva tá e nesse vídeo mesmo então assistam até o final ok e aí e olha que linda o que vocês acharam aí da jurubéba mas amigos deixa aí nos comentários aí ok olha só ali mais ó cheio de florzinha já tem algumas jurubéba ali ó você está dando para ver direito e olha aí mais olha como carregou meus amigos e para quem bebe né tem muita gente que gosta de colocar colocar no vinho né a cachaça dessa vez encheu mesmo depois eu vou mostrar mais para vocês olha só nós fizemos uma colheita aqui ó olha o tanto que deu olha que bacana então vamos lá vamos fazer conserva também comigo olha só meus amigos já temos aqui ó uma leiteira aqui certo tem aí um litro de água ok o que que nós iremos fazer nós iremos colocar a jurubéba na água e deixar fervendo ok mas primeiro a gente tem que é de boiá ela aí olha só é bem simples ó você mal encosta nos frutinhas já solto tá vendo bem tranquilo ok se tiver alguma dúvida aí pessoal pode tá deixando aí nos comentários tá eu respondo para vocês olha só que bacana rapidinho você consegue ó eu tô meio devagar aí porque eu tô segurando a câmera certo aqui as galhozinha ali ó pode jogar tudo fora tá olha só olha só olha só o pouco que eu fiz a colheita deu um tantinho bom eu fiz só para mostrar para vocês tá como fazer a conserva dela certo olha o tanto que deu o que que nós iremos fazer agora nós iremos isso aí esses coisinha aí a gente pode jogar fora certo e a jurubéba olha o tanto que deu que maravilha o que que nós temos que fazer lavar ok nesse ponto eu já lavei tem muita gente que soca ela certo no meu caso aí eu não soquei tá gente que põe no pano soca e deixa fermentar ferver desculpa aí nesse caso aí eu não eu não soquei elas que eu prefiro elas assim tá eu gosto delas amargando um pouquinho bom vocês podem ferver de três a quatro vezes tá eu falei com vocês aí para tirar o amargo dela ok olha só a gente coloca um pouquinho de sal tá olha só e ela ferve com sal quem não quiser colocar sal depois que ferveu é umas quatro vezes você pode colocar uma quatro vezes não uma vez só você pode colocar no vidro e colocar sal por cima ok no meu caso prefiro colocar sal nesse ponto aí que já ferve com sal aí quando eu viro no vidro eu não coloco certo certo é bem tranquilo aí para fazer a conserva olha só já tá fervendo o que que a gente faz a gente desliga e e e põe ela na peneirinha tá tira essa água quente e coloca a outra certo quem quiser tá tirando o amargo todo igual falei com vocês coloque é fervam de três a quatro vezes na quarta já não tem amargo nenhum e eu já dei eu já gosto de deixar um pouquinho com amargo e olha só que bacana aí e e e e e cortei algumas cebola aqui meus amigos coloquei nesse vidro tá esse vidro aí eu passei água quente nele certo e e e e e e e e e enquanto isso a gente coloca a cebola aí dentro e pode estar colocando um pouco de alho certo no meu caso aí eu não vou colocar alho mas depois eu coloco uns dois ou três tá e e a gente põe um pouco de azeite certo no fundo assim ó vai bem pouco não precisa colocar muito que tem gente que faz a conserva somente com com azeite tá mas eu não eu gosto de colocar o azeite gosto de colocar a cebola depois eu venho com a jurubéba e depois eu venho com o vinagre então ela já ferveu aí ó a gente coloca na peneirinha assim certo dessa forma aí ó coa ele olha só que bacana vocês podem estar fazendo isso de três a quatro vezes ok dessa forma aí meus amigos eu fervi duas vezes tá mas quem quiser pode estar fervendo três vezes também quanto mais você ferver menos é amarga ela vai ter ok ficou claro se não ficou deixe suas dúvidas aí nos comentários que eu faço o possível para estar respondendo todos eles agora que que a gente faz meus amigos a gente pega ela assim ó e coloca com a colher dentro aí ó dentro do vidro de maionese ok vocês podem colocar ela toda depois vocês podem estar acrescentando o vinagre tá eu vou colocar ela toda aí dentro primeiro depois eu vou colocar um pouquinho a mais de cebola certo e depois eu vou colocar o vinagre por cima finalizando olha só meus amigos como é que ficou olha só meus amigos como é que ficou agora agora vou colocar um pouquinho de cebola por cima agora vou colocar um pouquinho de cebola por cima só um pouquinho só não preciso de muito e agora a gente acrescenta o vinagre ok ok quem não ferveu com sal pode estar colocando sal nesse momento aí como eu já fervi com sal então eu não preciso colocar sal aí aí a gente enche de vinagre assim ó até na tampa certo um pouquinho abaixo da boca dela aí ó e que que a gente faz a gente deixa assim aberto por enquanto certo certo aí vai ficar assim ó até esfriar se vocês colocar com vidro quente pode até estourar ok então era isso aí que eu queria mostrar para vocês como fazer com o céu da jurubébola certo ficou até bonitinha então é isso espero ter gostado do vídeo quem gostou deixa aquele like se puder compartilha com os amigos se inscreva no canal caso não for inscrito e até o próximo vídeo fiquem com Deus um enorme abraço a todos tchau 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 tchau